Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série The Last of Us, parte 2, vamos continuar. No último episódio estávamos com a Abby, passamos por um monte de cicatriz e tudo mais, estávamos com a Manny e com a Mel. A gente chegou na base da Wolf e descobrimos que o Owen, que está aqui com a gente no flashback, rolou um rumor dele ter sido responsável pela morte do Danny, que é um membro da Wolf também, um amigo muito grande do grupo. E a Abby decidiu que vai sozinha atrás do Owen para descobrir o que está acontecendo, se isso é verdade, o que é, não é, não é. E vamos lá então, continuar aqui, agora flashback de 3 anos atrás com a Abby e o Owen no aquário. Me dá uma mãozinha. Tá. Consegui. Que lugar é esse? Bom, está na cara que é um tipo de teatro, só que de peixe. virou um galo? O que foi? Eu estou no ovo, esse é o meu uivo. É, eu só vou embora depois que você vier. Será que esse barco fazia a parte do show? Não, parece que alguém usou isso para fazer uma doca improvisada, sei lá. Quer dar uma olhada? Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Tá bom, chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa para ver? Claro. Vamos lá. Por onde? Porque aquela porta ali em cima estava emperrada. Isso aqui é uma porta? Isso aqui? Não. Não. Aquela porta ali em cima estava emperrada, cara. Me ajuda a subir. Tá. Tá. Ah, beleza. Caramba! Tá forte, hein? Ontem levantei 85 quilos. Ah, tá bom. Bom, a gente dá uma olhadinha rápida, e aí? Vai embora. Meu Deus. Nossa, tá aí uma coisa rara de se ver. Ai, oi. Sem pintas. Olha. Bom, a que eu vi também não era de bronze. A gente tem que voltar pra cá com os outros. Ótimo, fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Você adora. Cala a boca. E aí, será que rola um... Oh, hein, você tava certo. Valeu por me arrastar pra esse lugar incrível. Vou pensar no seu caso. Será que é a mesma família do barco? É o que parece, né? Cara, é um tanque. No chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Meu pai ia amar isso aqui. É mesmo. Ele ficaria doidão. É. Casa do Max. Trancada. Tudo trancado nesse lugar. Você tem que fazer um tanque. Você tem que fazer um tanque. Isso aqui é muito bom. Mas você vai se achar pra você onde você tem que fazer um tanque. Ai meu Deus Nossa Pai, eu vou levar o Max embora daqui Ele não pode passar a vida trancafiado nesse prédio caindo aos pedaços Assim ele só vai herdar suas fraquezas Quando os soldados mataram a mamãe, você ficou paralisado e feito um covarde Que exemplo é esse? Era pra você ter ficado nervoso Era pra ter feito eles sofrerem mais do que ela sofreu Eu quero que o Max veja a gente que está disposta a lutar pelo que quer Gente que está disposta a fazer alguma coisa na vida O mundo é cruel, cabe a nós mudá-lo Só na fraqueza alcance minha força genuína Talvez a gente volte um dia Se isso acontecer, tomara que você não esteja mais sentado naquela bosta de cadeira Aí o pai morreu na cadeira Os filhos fugiram pra ver as cicatrizes Nossa Ah, olhando pelo lado bom A gente achou as chaves Qual é o seu problema? É um esqueleto, ele não vai precisar delas Não entendo porque alguém resolve entrar para as cicatrizes Por que não? Porque é uma seita maluca Só isso Nas quarentenas chamavam os vagalumes de terroristas Fanáticos Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, tá bom, vai Nossa, porque olha o que Eles estavam todos aconchegantes, ó Caminha, caminha, gostosinho de dormir Mas ele não cita que eles estão entrando nos cicatrizes, não, né? Não sei Acho que ela só literalmente deduziu Ah, se eles não estão na Wolf, né? Eles devem estar nas Serafitas Mas eu não interpretei que ele foi virar um cicatriz, então, sei lá Quer tentar as chaves? Ou se quero Essa aqui? Não Que tal... Conseguir Cacete Pintar isso deve ter demorado um século Experiência oceânica aberta? Como assim? Não me diz que você quer descer ali Vem A Abby tem medo de altura, né? E aí, sempre que a gente chegar por da beirada A visão fica toda estranha Só mais uma coisa Só não... Olha pra baixo Vai logo Você é boa Olha isso Adoraria encontrar esse garoto Tipo... Ele é um cicatriz Talvez já tenha encontrado Nossa Tomara que não Nossa Vem pra cá Nossa Nossa É Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas Quer que eu vá mais devagar? Não O que que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo Fica de boa Desculpa Não pede desculpa Fala comigo Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista Mas... Mas o Joel ainda tá por aí Eu sei O que eu posso fazer? Vamos voltar Ainda dá pra treinar Pode ir Tá, mas e você? Eu vou ficar com as focas mais um pouco Desculpa Eu já te disse Não pede desculpa E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado Antes que alguém veja a gente Posso te convencer Eu mudar de ideia? Não A gente não sabe o que aconteceu Preciso achar ele Sabe Se ele tiver matado Funda-se o Tene Tenho inveja do Owen Que atirou nele antes de mim Cacete, Abby Valeu por me ajudar A sair daquele jeito Você vai pro aquário como? Pela estrada? Não dá Patrulhas demais E eu me ver, certeza Eu me viro O aquário fica oeste daqui Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você Eu já fiz isso antes Nem tem como Eu tomo muito cicatriz na área Manny Por favor Beleza Você é quem sabe Vamos lá Esse episódio aqui não tá dando nem Espaço pra falar, tá? Tá dando muito diálogo É por aqui Ei Valeu Por isso? É E pelo resto Sabe Você é um bom amigo Qual foi Sabe que eu não gosto De coisas emotivas Parece limpo Bora Vamos vazar então Beleza Beleza Me deseja sorte Quando achar ele Não bate muito forte Eu vou tentar É sério Toma cuidado lá Até mais Tá Vai seguindo Por do sol Então Então aí Então aí Abby Cara, não tem como Primeira vez que eu joguei isso aqui Eu odiava ela Não tem como Eu não queria controlar ela De jeito nenhum Então Eu jogava A parte inteira dela Mesmo sendo muito boa Com uma cara De cu muito forte Me recusava Na verdade 50% das pessoas Que jogaram Delas Jogaram Viram Delas Estavam os dois É isso aí O público é muito dividido Na primeira experiência Entre Odiar a Abby E entender ela Porque gostar Não tem como É odiar Ou entender ela Ótimo Eu odiava muito ela Eu não aguentava Sabe, tipo Ficava muito puto De ter que controlar ela Eu não entendi O porquê Que eu tinha que controlar ela Mas hoje Tá Hoje tá tranquilo Hoje eu controlo de boa Porque eu sei Eu sei tudo o que vai acontecer Essa é a magia Do Do conhecimento Mas ele já ter jogado o jogo Pela Pela primeira vez Então Eu sei tudo o que vai acontecer É diferente Mas assim A primeira experiência Quando elas estavam os dois Não tem como Não tem Não tem como ficar Do lado da Abby Tudo que a gente viveu No primeiro game Sabe Gente E eu pelo menos Queria que Que a Ellie Arrancasse a cabeça Dela fora Típico Melhor seguir Por aquela parede Que parede Que parede Ai é boa É ele Feio que tá Pernad Estou Fui Tu parla É É Quase Quase T vrais Ah, já começamos bem... Esse susto estava muito óbvio, mas mesmo assim eu tomei. Isso aqui não pode. Isso aqui é foda, eu já joguei esse jogo inteiro, mas é muito difícil lembrar tudo o que acontece. Aqui é muita coisa, é um jogo muito grande para lembrar de tudo, tendo tido só uma experiência. Nossa, o machado é tal bicho. Deixa eu ver. Talvez ela possa guiar você. Nossa. É que te guia se jogar a ponte. Esses malucos estão no nosso quintal. Talvez ela pode não, né? Talvez seria maybe. Meishigaryu é tipo, ela pode guiar você, né? Uma coisa, a gente pode apoiar a Abby e gostar dela. Ela odeia cicatriz, né? E pô, quem não odeia cicatriz é maluco, mano. Pensa numa galera infernal, cara. Esse é o único ponto em comum entre a Abby e a Ellie. Ela odeia cicatriz. E talvez acabe por aí. Bem, se程... É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 PORÉM A EB é mais forte, né? Isso é claro, claríssimo A EB é muito mais forte que a Ellie Mais treinada, né? Porque o treinamento da Ellie Foi o Joel O treinamento da EB Foi, tipo, profissionais Num campo de treinamento Com materiais e... 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 E dispositivos... E equipamentos, né? Para treinamento Então, assim... Existe uma diferença bem brusca Entre elas duas Entre elas duas Que estranho Lugar escondido por... Por uma garrafinha de álcool Um cofre Não temos a senha É... 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 Que isso? Caralho, moleque! Que susto que eu tomei! Da onde vir esse barulho? Nossa, cara! Nossa, eu me tremi inteiro Falei, fodeu! Tem alguém do meu lado aqui Os bichos vão vir me comer, filho Não estou identificando onde... Onde tem um bicho, não! Um... Uma... 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 Nossa, mas são quantos? Dois? Eu vou matar, eu não consigo ignorar. Te peguei. Tudo bem. Dois já foram. Faltam só milhões. Eu podia ter ignorado aquela sala que não tem nada, mas... Alguém sabia que aquela sala não tinha nada? Eu não sabia. Bo, desculpa eu não estar aqui quando você voltar. E pra piorar, o lugar deve estar parecendo um cenário de guerra. Alguém deve ter caguetado o nosso pequeno negócio de rações para a Fedra. Aposto que foi o Dial, aquela víbora. Consegui esconder um bocado das nossas coisas, mas imagino que nossos sócios vão ficar putos porque o carregamento deles foi pra cucuias. Botei alguns dos suprimentos no cofre. O segredo é... 689689... Cara, fudeu. Eu não vou lembrar isso nunca. Vou ter que fazer uma colinha aqui. Vem depois me encontrar no nosso outro esconderijo. Tá na hora de pensar numa estratégia de fuga. Se cuida, Mei. Isso aqui talvez eu amei. Cabelo de mulher. Você passou um tempo aqui. Minha profetista, rogo para que a senhora... Ó, para levar nossos... Nossa... Olha, para levar nosso povo à vitória contra os lobos. Perdoe minha audácia, mas meu tempo é curto. Rezo para conseguir chegar ao portão de mártir e entregar isso em suas mãos. Zelo pelo meu filho. Proteja-o que posso ser feliz. Já foram tantos os que morreram desde que os lobos quebraram a trégua. Eu só rezo para que minha família possa viver para colher os frutos do nosso sacrifício. O mundo está desequilibrado, mas eu fiz minha parte para endireitá-lo. Você me guiou pela tormenta, mas agora chegou a minha hora de descansar. Que a correntesa esteja calma, que você me guie de volta. Você quer segurança familiar? Que tal não entrar para o culto da morte? Não. Viraישais. Viraceria. Vira-os. 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 É preciso quebra-os. Vira-os. Porra, cara, vai se foder, mano Pô, eu sabia que eu ia cair e aparecer uma desgraça Mas eu achei que eu ia conseguir ver de onde estava vindo Opa, munição de 12 em cada 12 Vai ajudar Ah, que que isso, eca? Ah, eu vou deixar aí, mano Ah, morreu O lugar ficou uma bagunça Ah, morreu Ah, morreu Então Assim é Meia oito nove Meia oito nove Beleza Obrigado, meu amor Eita Trocas de combate Nossa, isso aqui é interessante Isso aqui vai ser interessante Tipo, quando a gente matar um inimigo Se a gente conseguir acertar um próximo inimigo Um curto período de tempo A gente também mata ele com um golpe só Sabe? Olha esse lugar, meu irmão Templo chinês, ó Portão da Marte A trégua A trégua acabou A gente já não tinha limpado essa merda Nossa Cara, isso é doentio, cara Minha profetista Olha lá, eles rezam Olha lá, eles rezam pela mulher Talvez a minha súplica seja impossível Mas não pode deixar de pedir Põe a mão no coração dos lobos E abençoe-os com a sua sabedoria E o seu amor Para que eles renunciem ao egoísmo E larguem as armas Que a sua benevolência Traga paz a esse mundo Como que pode, mano O mundo acaba Aí você acha que a galera vai se juntar Porque o mundo acabou Ninguém mais tem rumo E aí as pessoas se juntam em grupos Para matar outros grupos, né, mano Isso é muito louco, cara Tipo assim O ser humano é uma espécie que não evolui Não importa a situação do mundo Neguinho vai estar querendo Neguinho vai estar querendo É... Ser superior ao outro Mostrar que é melhor que o outro Bizarro, mano Ficando sem luz Tá, aqui a gente procede Eu quero vir pra cá Não Não O que é isso? 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 Não sei, né? Vamos descobrir ao longo da história Que ligação ela tem com os lobos, mas... Ela é sensata, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não é. O que é isso? A gente comprou o outro lado. Aqui ela nos proteja. Aqui ela nos proteja. Sério que você nunca se afastou tanto do refúgio? É. Passei um ano nas torres de vigia. E os anciões concordaram que eu estava pronta. E agora que está aqui? O que você acha? É uma honra, mas... A terra dos lobos é mais desolada do que eu tenho. Como é que alguém conhece um morador? As palavras da protetiva são uma bênção. Ela nos ensinou a vida simples. Como é que alguém conhece um morador? Eles cavaram a própria cova. E a luz dela fica na terra. Como é? Caramba, mano, tem alguém me vendo Ai, cacete Mano, tem alguém me vendo muito, calma Tem dois ali, tem um lá em cima Não sei se vocês estão vendo Olha, olha O que? Mano, vai, chate Basculhe a área toda, cada construção Vai ver quem está aí Estão tentando atrair a gente Eu não tenho mais nada O que? Tem uma louca aqui também Não Não, o que é isso, mano? Ah, que bosta, cara Que azar, mano Mano, que posição de merda, velho Mano, eu tô fodido aqui Ela se foi pra grama Vai tomar no cu, velho Foda-se, foda-se Queria me ver Puto, mano, fiquei puto Vai tomar no cu, cara Voltei tudo, mano Não quero saber, velho Que isso, cara Eu tô dando tiro neles A bala fica pegando na grade Vai tomar no cu, mano Pô, fode Fode Que ódio que eu tenho disso, cara Nossa, tem alguém que não para de me ver Olha isso, mano Olha isso, cara Tem alguém que não para de me ver pro nada Não, tem alguém que tá me vendo muito Ó Não sei um dia, não Não tô vendo nada Mano, porra Mano, fiquei puto com esse final, mano Odeio ter que fazer isso, mano Não tem como não fazer, velho Eu tô atirando mais na grade do que nos caras, mano Porra Foda, velho Foda Mano, tem alguém que tá me vendo Eu não sei da onde Eu não tô nem um pouco no controle da situação Ó, tá uma mulher aqui do lado falando alguma coisa Eu não sei onde ela tá Do meu lado tem alguém falando alguma coisa Eu não sei onde tá, velho Ó, tá me vendo Ó, não sei onde tá, mano Simplesmente quando eu apareço faz barulho que tá alguém me vendo Mas eu não faço ideia onde tá Ó Tá vendo? Tá alguém me vendo Aí para de me ver Mano, o cu, velho Onde está essa porra? Quanto livro Quanto pensamento desperdiçado Você nunca teve a curiosidade de ler algo de antes do cataclismo? Não E você deve lembrar do que aconteceu com Noé Quando pegaram ele com um dos livros Talvez desse pra gente aprender com os erros deles Melhor continuar escrependo os nossos Porque aprender com os erros deles É só olhar em volta Sei Sabe as palavras Palavras Da prometida Que ela nos guie Que ela nos guie Esses dois estão andando juntos Perdi a oportunidade Mas é porque não tem como Que ela nos guie Que ela nos guie Tem loba Aqui também Nossa Bora e agora Ela sumiu Tá, eles me perderam de vista Primeiro que aparecer na minha mira Eu não vou nem pensar no furtivo Eu já vou meter a bala na cabeça Pra atrair os próximos Que eu tô numa posição boa Tá, eu consigo ver um ali no fundo Mais outro ali na esquerda Tem alguém que tá me vendo Não sei de onde Não sei de onde Não sei de onde Calma 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 Toma Toma E aí, cadê? Então Então vem Toma 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 E aí, cadê? E aí, cadê? O resto O resto O resto O resto E aí, cadê? Nossa, eu tô Nossa, mas tá muito longe Eu não sei se meu tiro chega lá Ele teria que ficar parado Pra eu arriscar Tá muito longe Eu precisava da mira Eu precisava da mira, né? Eu não tenho a mira Eu não tenho a mira Nessa arma E aí, cadê? Ah, cacete Bora Tem quantos aqui? Tem dois? Três? Tem três aqui Mentira, que vai resistir Puxa Como correr Aquele tiro Ali Vamos lá. E agora, hein? Tá faltando aquele doidão que caiu fora. Cadê ele? Ah, não acredito, mano. Doidão que caiu fora, cara. Ah, não, cara. Só falta ele. Eu tô usando aqui pra ver se eu encontrei. Vou ter que descer lá. E aí, ele tá me vendo não, gente. Apareceu o barulho de alguém me vendo. Ele tá por aqui, ó. Ele desceu aqui. Não é possível, velho. Olha que loucura, mano. Eu brincando de esconde-esconde com o cara. O negócio é ir embora mesmo. E aí, ele tá me vendo. E aí, ele tá me vendo. E aí, ele tá me vendo. Aqui, ó. Olha ele me procurando ali, ó. E aí, ele tá me vendo. Caiu pra dentro, irmão. Eu dei esses três tiros porque eu sei que tem mais munição ali em cima, então não foi à toa esses tiros, não. Eu sabia que eu podia dar esses três tiros. Tipo assim, eu sabia que eu podia dar esses três tiros sem me preocupar porque tem munição aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, tem uma. Achei que tinha três. Acho que a gente já deu uma vasculadinha em tudo, né? Merda. Ah, tá aí. A gente só precisa descer na rua. Tá. Eu consigo. Isso aí. Um puta artista que fez esse desenho, né? Diga-se de passagem, é um puta artista. Mas o que é isso? Ah, que porra é essa? Ótimo. Imite no acampamento de cicatrizes. Legal. Pô, eu queria... Merda, mano. Eu queria a mira, cara. Eu vou guardar mais. Tô querendo a mira. Ah, mas eu vou aumentar o dano dessa doze aqui. Porque doze é uma arma... Que ela obrigatoriamente tem que matar em um tiro, né? Bora. Olha, nem a lâmpada é luminária. Ai, porque... Ah, não é? Hmm. Ah, toma. Ah, toma. Ah, toma. Ah, toma. Não, toma. Não, toma. Ah, toma. Ah, toma. Ah, tá bom. Mano, eu ia Que azar, mano Eu ia encerrar muito A live Aí agora a gente descobre Agora a gente descobre Que eu caí num lugar Que tem mais inimigo Não tem como encerrar a live aqui, né Me fude Não tem como encerrar a live aqui Aqui! Aqui! Porra! Não tem como encerrar a live aqui Não tem como encerrar a live aqui Eu não acho minha mira ruim Mas tem alguns momentos que puta que eu pariu Eu vejo aqui No meu nome S outro Eu acho que veio dali, ó. Tomem cuidado. Toma aí, imbecil. Toma aí, imbecil. Sobrou um grandão que eu tô vendo daqui. Toma aí, imbecil. Eita, porra. O cara é o MacGyver? Toma, imbecil. O cara... Mano... Tá bom, eu entendo que ele é grande, mas o cara... O cara tomar um tiro na cabeça e só tropeçar? Toma aí, imbecil. Ai! Toma aí, imbecil. Só falta o C. Acabou a minha munição. Falta só aquela pessoa ali em cima. Queza? A genocide? Uuuuh! 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 Pô. Esse compilado do Tomain, imbecil, foi um absurdo. Você pode ter certeza que depois eu vou pegar isso aí, vou fazer uns cortezinhos e deixar tudo compactado. E vou postar esse videozinho curto aí. E você pode ter certeza, porque eu dei umas 3, 4 balas na cabeça em seguida ali. Nossa, mas a minha munição foi pro cacete também. É porque eu sou 880, irmão. Ou eu acerto 700 balas na cabeça em seguida, ou eu vou desenhar o cara na parede e não vou acertar nenhum tiro. Então, se você quiser, eu vou pegar o cara na cabeça em seguida. É só descer na rua. 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 É só descer na rua.